Música Os heróis do passado deixaram um grande legado Alguém dele com santa, ousadia, bandeira da cruz Com coragem vencer ao gigante Superando os limites com fé Inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus Viva a grande esperança Testemunhando de Cristo e da salvação Viva a grande esperança Deixe Jesus habitar hoje o seu coração Hoje meu compromisso é viver e falar de esperança Mesmo se for preciso sofrer eu não vou resistir Vou lutar pela causa do Mestre Vou levar os perdidos à luz Pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus Viva a grande esperança Testemunhando de Cristo e da salvação Viva a grande esperança Deixe Jesus habitar hoje o seu coração Viva a grande esperança Testemunhando de Cristo e da salvação Viva a grande esperança Testemunhando de Cristo e da salvação 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 Legenda por Sônia Ruberti